Fala povo, agora vou dar mais um tutorialzinho simples da Godot Vamos aprender como instalar fontes dentro da Engine A fonte padrão é essa fontezinha do sistema bem simples aqui Primeiramente vocês vão inserir um label dentro da cena, né? Dentro do nó que vocês querem trabalhar, que no caso tem esse frame de textura Eu coloquei o nosso label dentro dele, está aparentado a ele Então, qualquer transformação espacial que eu der nele, tipo, movê-lo de um lado para o outro O label vai acompanhar, né? Aí nós vamos lá, vamos pegar nosso arquivo de fonte Eu separei esta fonte aqui Eu baixei na internet, lá daquele site da fonte Eu dei uma olhada na eola dela Ela é liberada para uso pessoal Em coisas como camisetas, faixas de aniversários, site pessoal, etc Só que o autor não previu o uso em games Mas como liberou para uso em sites pessoais Eu vou assumir que tem esse uso também E o nome da fonte é Watson de Pondes Eu procurei por fontes no estilo vintage Vamos voltar ali Inicialmente, a Godot trabalha com um formato de fonte próprio Então eu vou ter que vir aqui, na nossa área de trabalho Clicar em import Fonte E vai abrir esta caixinha de diálogo aqui Vamos escolher a fonte de base, né? Ela está aqui, dentro desta pasta Watson de Pondes, PDF E também trabalha com o arquivo OTF Que é o formato de fonte aberto E o arquivo TrueType Fontes do Windows Vamos abri-lo E já coloca um tamanho padrão aqui, 16 Agora vamos escolher o nosso destino Aqui dentro da pasta do projeto, dos ressources Eu já deixei algumas pastas prontas Da pasta de Wii, que é toda a interface de usuário Vou repetir aqui o nome dela É, whatsa... Corta lá Watson de Pondes, ô nomezinho bizarro Copiar, né? Não sei se isso aqui vai dar erro em plataformas, então vou deixar... Esse underline no lugar do espaço Eu não sei se vai ter problemas de arquivos quando a gente for trabalhar com outras plataformas, né? Ando tendo alguns probleminhas na exportação do Android Vamos OK Agora aqui é importante Ele já vai importar essa fonte num formato de bitmap Então a gente já precisa definir o tamanho dela previamente Eu vou chutar que se eu colocar uns 18 Aqui a visualização deve ser mais ou menos o tamanho que vai aparecer aqui na tela Acho que uns 20 já tá bom Há outros detalhes aqui importantes Como sombra na fonte, você pode escolher colocar O modo de charset Recode, latim, vou manter no latim mesmo Sombras, etc, vocês podem dar até uma visualizadinha Raio, F7 dela Vamos colocar um aqui Dá pra vir mais ou menos ali, né? Não vou usar não Aqui temos umas opções extras O espaço A parte do espaço inferior Eu tive que às vezes modificar isso manualmente Como com os casos de fontes Mas isso é só vocês alterarem Se o tamanho da distância entre uma linha e outra estiver muito grande Vocês podem vir aqui, ó Colocar números negativos Isso a gente vai descobrir agora E clica em Import Ele já salvou aqui Na pasta do projeto Essa fonte O formato dele Posso vir aqui no nosso label Procurar nele onde está a propriedade de fonte Aqui é fonte Carregá-la Ficou boa Posso alterar aqui a cor dela Posso alterar aqui a cor dela Agora vamos mexer na posição dela um pouquinho Na escala Já vou testar como ela fica com Vou colocar um alinhamento centralizado Vamos mexer no texto Aqui ó, tem um botão escondido Ela fica quando a gente dá um espaço entre as linhas Ficou boa Não preciso mexer naquela propriedade que eu citei agora a pouco E assim fica a nossa dica do uso da Godot Para você trabalhar com fontes e suas variações de letras Até a próxima